Agora a operação da polícia civil dá o bote em traficantes do Morro da Formiga, lá na Tijuca. Os bandidos foram surpreendidos, ainda em casa, tipo dando uma reforçada pra acordar, a polícia meteu a algema, rodou. 20 delegacias deram apoio à operação que começou às 6 horas da manhã no Morro da Formiga, na Tijuca. Não houve confronto. Todos eles estavam em casa, dormindo, e foram surpreendidos com a chegada da polícia. A UPP do Morro da Formiga foi instalada aqui em julho de 2010, mas mesmo assim, o tráfico de drogas resiste na região. Nas investigações da polícia civil, que duraram 5 meses, eles conseguiram mapear, identificar os criminosos e a função de cada um deles. O objetivo da operação de hoje era cumprir 33 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão de menores. Os carros que saíam da comunidade eram revistados. Embora eles tentem retomar o território, a gente está sempre também buscando retomá-lo e fincar a bandeira do Estado, que está permanente.